Quinta-feira, 17 de setembro, seja bem-vindo ao TVU Jornal, primeira edição. E vamos aos destaques de hoje. Três pessoas morreram em um acidente na rodovia Euclides da Cunha, em Tanabi, ontem à tarde. O motorista perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central da pista e bateu de frente com o outro carro. Votporanga recebeu a primeira Conferência Municipal de Direitos Humanos, Congresso de Municípios do Noroeste Paulista. A presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, fala sobre educação no primeiro dia do Congresso de Municípios do Noroeste Paulista. Ela defende mudanças no modelo de ensino e diz que educação é a coisa mais importante do planeta. Esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Três pessoas morreram em um acidente na rodovia Euclides da Cunha, em Tanabi, ontem à tarde. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o carro prata com um casal seguia no sentido Mirassol-Votporanga. Quando o motorista perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central da pista, e invadiu o outro lado da rodovia e bateu de frente com o carro preto. No outro veículo estavam duas mulheres. O homem e a mulher que estavam no carro prata e uma das ocupantes do outro veículo ficaram presos às ferragens e foi preciso a ajuda do corpo de bombeiros. Eles foram socorridos para a Santa Casa de Mirassol, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. A outra vítima foi transferida em estado grave para o hospital de base de Rio Preto. A polícia científica esteve no local para fazer a perícia do acidente e irá emitir laudo em aproximadamente 30 dias. A polícia suspeita que o pneu do carro que provocou o acidente tenha furado. E Votporanga cedia o nono congresso de municípios do Noroeste Paulista. O evento recebe representantes de mais de 120 cidades da região. Ontem, a presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, fez uma palestra com o tema Acelerando o Rumo à Educação para o Século XXI. O primeiro dia do Congresso de Municípios do Noroeste Paulista reuniu lideranças políticas de todo o estado de São Paulo nesta quarta-feira. Cerca de 600 pessoas, entre autoridades políticas e educadores, estiveram no Centro de Eventos Valérios de Amatei. O principal tema abordado no primeiro dia do Congresso foi a educação. De acordo com os palestrantes, é preciso de mais investimentos na área, além de novas estratégias pedagógicas aliadas à ciência e à tecnologia. A principal palestra teve como tema Acelerando o Rumo a uma Educação para o Século XXI e foi ministrada por Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna. De acordo com a palestrante, é preciso inovar a educação do país. Nós temos ainda no século XXI uma educação que foi moldada, foi construída no século XIX, no começo do século XIX, ou seja, faz 200 anos. E hoje, na verdade, nós temos uma situação completamente diferente de 200 anos atrás. Teve uma revolução científica, tecnológica incrível nesses 200 anos. Então, o que está acontecendo é uma ruptura entre o que você tinha naquele momento e hoje. O que a gente precisa fazer é essa escola do século XIX vir para o século XXI. E ainda, segundo Viviane Senna, neste momento de crise financeira, é preciso que os gestores criem alternativas para distribuir melhor os recursos. Quando se fala em crise, a gente tem que pensar em dois lados, o lado da dificuldade e o lado da oportunidade. Eu acho que com menos recursos, você tem uma oportunidade de gerir melhor os recursos existentes. E eu acho que essa é uma tarefa que a gente ainda não fez. A gente nunca teve uma gestão eficiente dos recursos disponíveis. Com a redução de recursos, essa melhor gestão se torna ainda mais crucial para a gente poder ter resultados que o país precisa. E além de Viviane, o diretor de articulação e inovação do Instituto Ayrton Senna também esteve presente e discutiu sobre o Plano Nacional e Municipal de Educação. De acordo com Mozart, é preciso incentivar os professores e os jovens a seguirem esta profissão. A universidade vai precisar sair um pouco mais do campus universitário e ir mais para a educação básica, ir para as escolas, ajudar o professor na formação em serviço. Isso é um ponto. Outro aspecto que é muito importante é estabelecer planos de carreira que ajude a atrelar essa formação do professor ao seu desenvolvimento profissional, inclusive do ponto de vista salarial. Atrelar a formação, desenvolvimento profissional e a questão salarial. Isso é fundamental para a atratividade pela carreira do magistério. Sem bons professores não terá futuro esse país. Então, para isso, precisamos fazer com que os nossos jovens, de fato, queiram se tornar professores um dia. E os temas abordados no Congresso, de acordo com a secretária de Educação de Votoporanga, Silvia Cristina Rodolfo, são importantes para trazer novas perspectivas para a educação municipal. Nós temos que inovar muito a questão do professor, essa formação continuada do professor, que ele possa passar para os seus alunos o melhor, e abordando aí todas as habilidades socioemocionais. E a programação segue até sexta-feira. Segundo o presidente da Associação dos Municípios Araraquarenses, a AMA, com a crise financeira que atinge o país, os temas são voltados aos assuntos que mais preocupam os prefeitos. Nós vamos discutir a crise, o senador Zé Serra vem para falar sobre isso, nós vamos discutir sobre a habitação no estado de São Paulo, os investimentos da Secretaria da Habitação e da CDHU. Nós temos, vamos falar de saúde, nós temos representantes do Ministério da Saúde. Hoje nós tivemos o ministro Aldo Rebelo passando por aqui e falando sobre tecnologia da informação, fazendo investimento, uma parceria do governo federal com o governo do estado, uma parceria muito grande, de suma importância. Há várias palestras que vêm falar do Congresso Nacional, que vêm falar das leis que estão sendo aprovadas no Congresso e o que elas vêm causando dentro da administração municipal. Hoje o ministro Gilberto Kassab fará uma palestra. Amanhã haverá palestra com o senador José Serra e também aguardada a presença do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. E a Unifev, o Centro Universitário de Votuporanga, realizou ontem à tarde o sexto encontro de educadores no Votuporanga Clube. Nesta edição, o evento contou com a presença do professor doutor Clóvis de Barros Filho, autor de mais de 15 obras, entre elas o best-seller A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, que fala sobre sonhos, ilusões, medos e esperanças. Cerca de 600 profissionais da educação, entre eles professores, diretores e coordenadores pedagógicos, acompanharam a palestra com o tema Inovação, Conceito, Atitude e Identidade, com o renomado autor Clóvis de Barros Filho. Para Leliane, que faz parte da comissão organizadora, o evento é uma forma de homenagear os professores. É um evento que a gente faz para valorizar o nosso professor, o professor que é tão parceiro da Unifev, na divulgação das escolas e também na ajuda que eles nos dão, sempre nos eventos, sempre participando e sendo aí os principais propagadores da qualidade do nosso ensino. De acordo com o pró-retor Fernando Maier, o palestrante foi escolhido pelo grande conhecimento que tem nas áreas de ensino e inovação. Nós estamos no sexto encontro de educadores, cada ano a gente escolhe um tema importante para a área de educação, esse ano nós escolhemos a inovação e o Dr. Clóvis tem uma larga experiência na área de inovação e em educação, por isso a gente o trouxe aqui hoje e está sendo bastante importante essa dinâmica, esse trabalho com eles na área de inovação, na educação. O educador tem que estar sempre se reciclando, buscando novas informações e um encontro como esse aqui é de extrema importância para a gente, uma pessoa tão experiente quanto o nosso palestrante, passando as suas experiências de vida, os seus conceitos sobre educação, isso só tem a somar o nosso dia a dia como docente, o nosso dia a dia como coordenador, para que a gente possa fazer cada vez mais e também cada vez melhor o nosso trabalho junto aos nossos alunos, que é o foco principal. É a gente sair da mesmice, da comodidade e procurar inovação mesmo, porque os alunos hoje estão muito aquém da gente, a escola precisa inovar, precisa buscar meios para melhorar realmente a educação e trazer os alunos de volta para a escola, buscar o interesse, coisa que chame a mesma atenção e o interesse dos alunos. Poder participar desse tipo de encontro é de suma importância para todo professor, relacionando todo o diferencial que o professor pode dar em sala de aula. Então, o conhecimento é algo que você vai adquirindo ao decorrer do tempo. Então, tudo que vai surgindo na tua vida, tudo que você vai adquirindo, por exemplo, como esse evento, é importantíssimo. Então, para mim, eu estou, assim, extremamente feliz e muito contente de poder assistir, ter o privilégio de ouvir palavras tão sábias que eu posso levar para a minha sala de aula e levar para o meu futuro e, quem sabe, aí para o futuro dos meus alunos. A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votoporanga reuniu a imprensa ontem à tarde para o lançamento da campanha Parabéns Motorista, que tem o objetivo de parabenizar o condutor votoporanguense por ter contribuído com a redução em 33% no número de acidentes com vítima em Votoporanga, em um comparativo do primeiro semestre deste ano com o mesmo período do ano passado. A campanha faz parte da Semana Nacional do Trânsito, quando várias ações educativas são promovidas para garantir mais segurança a motoristas e pedestres. Mas esta, em especial, tem o objetivo de cumprimentar os motoristas por contribuir com a redução no número de acidentes de trânsito com vítimas na cidade. Nós pedimos, muitas vezes nós autuamos, agora cada um fez a sua parte, mas não basta. São 33% de redução, tá, muito bom. Mas nós podemos e temos que fazer ainda esses acidentes caírem mais. Os dados são da Polícia Militar, que no primeiro semestre deste ano registrou queda de 33% no número de acidentes com vítima, em comparação com o mesmo período do ano passado. Para o secretário, o motorista está mais consciente e a campanha pretende incentivar a boa educação no trânsito. É uma campanha onde todos nós, juntos, nós vamos agradecer os 33% de redução de acidentes que nós tivemos do primeiro semestre de 2015 em comparação com o primeiro semestre de 2014. Então, é um agradecimento ao motorista, aquele cidadão vultuporanguense que nos ajudou e que esses acidentes caíram em 33%. A consciência de cada um, eu acho que foi despertada. Agora, eu penso que seja mais fácil a gente dar essa sequência e diminuir ainda mais esse número de acidentes. A campanha tem início amanhã e segue até o próximo dia 25. Além dos agentes de trânsito, a iniciativa tem o apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Tiro de Guerra, Área Azul e consegue o Conselho Comunitário de Segurança. E agora as notícias que ganharam destaque na região noroeste paulista com Stephanie Barbará. Olá, Luciano. O menor foi apreendido na tarde de ontem por porte ilegal de arma em Santa Fe do Sul. De acordo com informações da polícia, eles chegaram até o adolescente de 14 anos após uma denúncia anônima. Ele foi levado à delegacia, pagou a fiança arbitrada em R$ 300 e foi liberado. A polícia militar recuperou uma motocicleta com queixa de furto na noite de ontem em Arasatuba. A moto estava sendo conduzida por um adolescente que levava outro menor na garupa. Os adolescentes e o veículo foram levados para o plantão policial de Arasatuba. A moto foi apreendida e seria devolvida ao proprietário. A ocorrência será remetida à Promotoria da Infância e Juventude de Arasatuba. Um dos envolvidos no roubo ao minimercado de Santa Fé foi apreendido pela polícia. O assalto aconteceu na terça-feira e, de acordo com o boletim de ocorrência, os indivíduos estavam armados e levaram aproximadamente R$ 370 do estabelecimento. A mãe de um deles levou à delegacia, alegando que o filho participou do assalto. Ele foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani do Oeste. Um caminhão e um ônibus bateram em uma rodovia vicinal em Novo Horizonte, que dá acesso a um bairro rural, na tarde de quarta-feira. De acordo com testemunhas, o coletivo estava vazio. O motorista do ônibus ficou preso às ferragens até ser socorrido pelos bombeiros. Ele foi levado para a Santa Casa de Novo Horizonte em estado grave. O motorista do caminhão não se feriu. Esses são os destaques do Região em um minuto de hoje. Uma boa tarde. Obrigado, Stephanie. Comprar um produto numa loja, contratar o serviço de uma empresa, ser atendido em uma repartição pública, à primeira vista, essas são apenas atividades de rotina. Da maioria dos cidadãos e consumidores, em todas essas situações, há o risco de ter o direito desrespeitado. Mas o que fazer nessas horas? Para ajudar a população, foi publicado há 25 anos o Código de Defesa do Consumidor. Você provavelmente já ouviu falar dele, mas sabe como usá-lo de maneira correta? Será que a maioria das pessoas conhece seus direitos como consumidor? Para te falar a verdade, não muito. Mais ou menos. Se eu falar que eu conheço, eu tenho que conhecer de tudo. Não conheço. Mais ou menos. Mais ou menos quer dizer que eu não conheço praticamente nada. Por exemplo, se eu encontro algum produto vencido, você pode reclamar com a direção e você ganha um produto como recompensa, o próprio produto, né? É, algumas pessoas conhecem, mas não sabem o que diz o Código de Defesa do Consumidor. É uma lei que defende seus direitos durante uma compra, por exemplo. E já existe há 25 anos. Lohana conhece muito bem. Ela já teve problemas com garantias e troca de produtos. Muitos problemas. Muitos. Marca de celular, não querer trocar, questão de garantia. Muita coisa. E olha só que coincidência. Durante a reportagem, ela decidiu ir ao banco para mudar o plano da conta. E outro problema. Porque eu quero trocar a conta, eles passam para um, passam para outro. Desconto um monte de coisa na minha conta, não resolve. Você já foi no Procon? Como que tá? Não. Eu saí de lá brigando com a moça agora, mas eu quero ir no Procon, sim. Juliana também sabe das dores de cabeça que já passou. Só que com as compras feitas pela internet. Já foram oito pedidos de produtos e alguns problemas. De vir errado e não conseguir trocar, não conseguir falar. Às vezes liga, não dá certo. Todos deixam a gente no chat meia hora esperando e não conseguem atendimento. Era bem complicado. Justamente para evitar problemas como os da Lohana e da Juliana, que foi criado em setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor. Hoje em dia as pessoas têm por hábito olhar prazo de validade. Isso não era feito antigamente. Elas sabem que se houver descumprimento daquilo que foi ofertado, prometido, ela tem como exigir os seus direitos e inclusive não tem que pagar nem multa. Então são várias questões que hoje os consumidores, conhecedores do Código, sabem reclamar os seus direitos. E são muitas as reclamações que o Procon recebe. Para se ter uma ideia, do começo do ano até agora foram quase 5 mil ocorrências. As áreas que os consumidores mais reclamam são as de telefonia, serviços bancários e compras pela internet. As pessoas estão sendo desrespeitadas, ainda mais no que diz respeito à oferta dos planos de telefonia móvel, que não são cumpridos. As promessas são feitas e não são respeitadas. Para este advogado, hoje o consumidor está mais preocupado com os direitos, já que procuram na maioria das vezes os órgãos que podem ajudá-los. E, caso não seja resolvido o problema... A lei foi bastante divulgada, ela foi implementada. Então as pessoas hoje têm consciência, procuram o órgão responsável, procuram o Procon, e que, na grande parte das vezes, consegue resolver os seus problemas. E, como eu disse, não conseguindo resolver administrativamente, temos aí a via judiciária prontamente para poder se socorrer e resolver as contendas. O Procon é responsável por conversar com o fornecedor para que o direito do consumidor em questão seja garantido. Se assim mesmo, se mesmo assim o problema não for resolvido, o passo seguinte é procurar o poder judiciário, através do Ministério Público. E a Secretaria Municipal de Trânsito está realizando vistorias em veículos escolares. A Beatriz Buozzi tem as informações. Bia, qual a frequência dessas vistorias? A novidade é que agora a Secretaria de Trânsito, em parceria com o DETRAN, vai realizar essas vistorias a cada seis meses na própria secretaria. Para mais detalhes, eu converso agora com o secretário de Trânsito e Transporte aqui de Rotuporanga, Antônio Alberto Casales. Secretário, por que essas fiscalizações e qual a importância? A importância delas são combater todo e qualquer tipo de irregularidade dentro do transporte coletivo escolar. Junto às vans, junto a todas as peruas e todos aqueles que transportam a criança de uma maneira geral. Nós já tínhamos essas fiscalizações a cada seis meses, mas agora essa fiscalização ocorrerá junto à Secretaria de Trânsito. Então, em parceria com o DETRAN, nós faremos a cada seis meses essa vistoria, que é já obrigatoriedade, já vem de obrigatoriedade anterior, e agora nós vamos trabalhar em conjunto com o DETRAN. Certo, e o que será avaliado também? Tudo aquilo que o Código, que o CONATRAN determina, inclusive pneus, setas, vidros abrindo de uma maneira irregular, e todo tipo, faixas escolares e todo tipo de situação, junto àquilo que o CONTRAN determina para ser fiscalizado. E caso a pessoa não esteja regularizada, tem multa? Não, caso ela não esteja regularizada, ela tem um prazo, ela não vai poder, obviamente, continuar desenvolvendo o trabalho, e ela tem um prazo para retornar com as avarias já solucionadas, para que, então, ela possa, através do DETRAN, em parceria novamente com a Secretaria de Trânsito, ela possa, então, fazer e ter a sua autorização para mais seis meses. E, secretário, para o dono do transporte coletivo, tem também essa questão das placas, do rodízio das placas, né? É, na realidade, o final da placa, o número da placa, determina que mês que ele tem que ir lá para fazer toda, novamente, uma vistoria no carro. Então, a cada seis meses, ele vai procurar o DETRAN, não muda nada, até aí não muda nada. A única coisa é que nós faremos, juntamente, Secretaria de Trânsito e DETRAN, nós faremos juntos essa fiscalização. Secretário, obrigado pelas informações, dúvidas ou mais informações, na rua Minas Gerais 3612, ou pelo telefone 3422 3042. Beatriz Boazi, para o TV O Jornal. Obrigado, Bia. E com o tema Mais Direitos, Participação e Poder para as Mulheres, foi realizada, hoje de manhã, a segunda Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. O encontro foi no Centro de Convenções, jornalista Nelson Camargo. A quarta-feira foi de muito debate e troca de informações na Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. Entre os assuntos tratados, a contribuição dos Conselhos dos Direitos da Mulher e dos Movimentos Feministas. A conferência foi realizada por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o CMDM, em parceria com o Conselho Estadual da Condição Feminina, Delegacia da Defesa da Mulher, CRAM e OAB Votoporanga. A palestrante foi a presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina, Rosmari Corrêa, conhecida por Delegada Rose, que exerceu o mandato de deputada estadual por quatro legislaturas. Ela diz que o momento é de união de forças para a elaboração de medidas. Essas conferências são importantes à medida em que você traz a mulher para debater os seus problemas, fazer um diagnóstico das políticas públicas que existem no seu município, se esses projetos estão bons, se eles são avanços e o que precisa ser mudado, ele precisa melhorar, quais são os desafios que nós temos pela frente. É um momento ímpar, é um momento realmente que as mulheres se reúnem para tratar os seus assuntos e fazer propostas com referência aos problemas que elas encontram nas suas comunidades. E durante o evento foram eleitas três delegadas para participar da etapa estadual do encontro, ainda sem data definida, de onde devem sair as propostas a serem apresentadas na quarta conferência nacional, prevista para março do ano que vem. E no próximo bloco tem esporte, a rodada do Brasileirão, nos comentários de Jociano Garofolo, e os detalhes da primeira conferência municipal de direitos humanos. Não sai daí, a gente volta já! Quinta-feira de céu aberto e sol forte em toda a região. Vamos ver agora como ficam as temperaturas. O afastamento do ar polar e a diminuição da nebulosidade permite que o sol apareça nesta quinta-feira. E os ventos quentes, soprando sobre todo o estado, elevam rapidamente a temperatura. Na capital paulista, o sol aparece com algumas nuvens e não chove. A máxima prevista é de 33 graus. Em São José do Rio Preto, a previsão é de predomínio do sol e, por enquanto, não há expectativa de chuva. A máxima pode chegar aos 37 graus. E em Votuporanga, o tempo continua firme e o céu aberto. A massa de ar quente garante mais uma tarde de bastante calor. E nesta quinta-feira, as temperaturas variam entre 22 e 39 graus. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. A Santa Casa de Votuporanga prorrogou o processo seletivo para auxiliar de enfermagem. Os currículos podem ser encaminhados para o e-mail rhm.sfs.santacasavotuporanga.com.br até o dia 4 de setembro. Para mais informações, ligue no telefone 17 3641 9160. E também há vagas para gerente, recepcionista, garçom, barman, chefe de cozinha, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza e caixa. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail recrutamentobar.gmail.com. Já em São José do Rio Preto, as vagas são nas áreas de atendente de telemarketing, consultor de vendas, operador de caixa, operador de produção júnior, operador de telemarketing, técnico mecânico, auxiliar de limpeza, chefe de manutenção, empregado doméstico, estoquista e mecânico. Para mais informações, endereço do posto de atendimento ao trabalhador fica na rua Eduardo Nielsen 420. O telefone é 17 32 18 80 41. E a Prefeitura, em parceria com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos, realiza em Vatuboranga a primeira Conferência Municipal de Direitos Humanos. O evento foi realizado no polo da UAB, Universidade Aberta do Brasil, e contou com a presença de representantes de entidades assistenciais, assistentes sociais e pessoas da sociedade civil. Estiveram presentes também na abertura dos trabalhos lideranças políticas do município, entre elas o vice-prefeito Valdeci Bortolotti. Entre os palestrantes, profissionais da área dos direitos humanos que atuam em esferas estaduais e nacional, inclusive com experiências de fora do país. A conferência teve como objetivo debater estratégias e ações para melhorar o atendimento ao público. Além disso, foram levantadas propostas para serem apresentadas nas esferas estadual e nacional, para que futuramente sejam criadas leis que beneficiem a todos. Essa primeira Conferência Municipal de Direitos Humanos, ela ocorre no intuito de levantar propostas após as palestras, para que posteriormente possa ser votada em plenárias, para que levamos a segunda instância, que é para São Paulo, e na Conferência Estadual de Direitos Humanos, e posteriormente a Conferência Estadual, elas são levadas à esfera federal, onde que ocorre a Conferência Federal dos Direitos Humanos. Todas essas propostas, elas têm um fim de criar leis, posteriormente debater e até a geração de leis, para que possa ser beneficiado a população num todo, tanto municipal, estadual e federal. Chegou a hora do esporte, o Jociano já está aqui, Jociano, boa tarde. Jociano, hoje a gente está com o tempo meio curto, então, teve rodada do Brasileiro ontem, vamos falar, não é melhor falar da Champions, daquele golaço em cima do Barça, sempre decide aí. Olá, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha TV e o Jornal. É verdade, nosso tempo está bem corrido, só que não vamos deixar de falar de Campeonato Brasileiro. Eu sei por que você está querendo pular esse assunto, falar lá da Champions, não, mas vamos falar do Brasileirão, porque teve vitória do Palmeiras e teve derrota do Corinthians, né, Luciano? Está feliz, hoje está 100%, né? Ah, sim, sim. Ontem bastante preocupado durante o jogo do Palmeiras, o Palmeiras tomou 1x0 numa falha ridícula da defesa mais uma vez, só que aí o Fluminense, que está numa situação pior ainda, Luciano, uma crise, vive o Fluminense, e aí a zaga do Fluminense decidiu colaborar com o Palmeiras e o Palmeiras, além de virar o jogo, aplicou uma goleada 4x1 jogando no Maracanã. O Palmeiras venceu e chegou aos 41 pontos, atualmente está na quinta posição do campeonato. Os outros resultados, Corinthians jogando fora de casa, apesar de ter saído na frente, levou a virada do Internacional e a gente está até comentando aqui fora do ar que a sorte do Corinthians, né? O primeiro gol, o gol do Corinthians, até foi uma bola desviada, a bola ia longe do gol, mas desviou e acabou entrando. Se fosse em outra situação, a bola com certeza ia para a lateral. Se fosse no jogo do Vasco, teria saído para a lateral. Sim, se fosse o jogo do Vasco, a bola teria saído para a lateral. Passa outros resultados aqui importantes, o Santos ajudou o Corinthians, fez 4x0 no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro está com 49 pontos e o Corinthians com 54, ficou mantida essa distância. O Grêmio, terceiro colocado, venceu o atleta paranaense por 2x1, foi a 48 pontos. E hoje, fechando aí dos paulistas, o São Paulo enfrenta a Chapecoense às 7h30 da noite. Só passar um outro resultado também interessante, a Ponte Preta venceu por 2x1, o Goiás fora de casa. Luciano, uma notícia também do Corinthians, o Renato Augusto foi convocado agora há pouco, agora de manhã, pelo Dunga para a seleção brasileira, nos jogos aí da eliminatória, do começo da eliminatória para a Copa. Passar uma última notícia também sobre a Voto Poranguense, que é sobre a novela da contratação do zagueiro Alex Silva. Alex Silva que deu a palavra, que viria para a Voto Poranguense, enfim. Nessa semana, o presidente do CAV, o Marcelo Stringard, deu uma entrevista dizendo que ainda não está fechado o contrato com o jogador. Foi enviado um pré-contrato para que ele assinasse e ele se recusou a assinar, ainda não enviou esse pré-contrato assinado, então, por enquanto, está emperrada aí essa negociação entre o Voto Poranguense e Alex Silva. Parece que o Alex Silva não concordou em assinar uma cláusula, assinar o contrato por conta de uma cláusula lá, que disse que teria que pagar multa caso, de última hora, ele decidisse acertar com outro clube. Para a Voto Poranguense, isso não é interessante. O Marcelo Stringard falou que a Voto Poranguense não trabalha assim. Para jogar na Voto Poranguense, teria que assinar esse pré-contrato, se comprometer mesmo a jogar pela Voto Poranguense, e esse caso, decidir mudar de ideia que pagasse a multa. Então, tem essa situação. Porém, não fechou as portas para a contratação, não. Falou que aguarda essa assinatura do pré-contrato com o Alex Silva. Só que se demorar muito, o pessoal está trabalhando aí, está vendo os jogadores, e se caso cabe contratar outros zagueiros, aí depois não adianta o jogador vir e procurar a Voto Poranguense, porque não vai ter mais espaço, né, Luciano? É isso aí, esperamos que ele acerte com a Voto Poranguense. É um grande nome. Mas também não pode ficar refém de jogador, já começou assim, já fica meio estranho. É, e eu acho muito certa a atitude, tem que ter essa postura mesmo. Isso aí, Luciano, muito obrigado pelas informações e até amanhã. Até amanhã. E o TVU Jornal de hoje fica por aqui. Se você tem sugestões de reportagem, entre em contato com a nossa produção pelo telefone 3405-9978 ou por e-mail jornalismo arroba tvunifev.com.br Para você, uma ótima tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri